E aí Então gente voltamos aqui em Tertor Rock né gente nós tava com a oitava região aqui Então aqui mais um vídeo aqui gente primeira coisa a gente já vai entrar aqui vamos derrotar um ser Tá esse ser aqui Vixe eu esqueci que eu não posso entrar lá Ah então é assim então vamos pegar aqui nosso escudo Como que eu vou derrotar Se eu não consigo nem encontrá-lo Ah então é assim Beleza Vem então né Vem Aparece esse poder né Ah então é assim Então vamos usar uma forma mais Mais Super alta né gente Derrotei pronto Acho que é bem rápido né gente Bom O copo esquerdo continua o caminho passando pelo É Inux Então vamos lá pra esquerda Esquerda É pra cá né gente Bom Tem que montar as cobrinhas Ah Inux é esse bichinho aqui Tá Sobe Meu Deus Beleza 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 Então a gente passou e chegou no Ian Encontrar Alguma coisa que faz Ah Tati Tati Bom Vamo pegar aqui Né Que realmente podemos pegar Essa parte aqui Pegamos aqui o Marupe né gente Em É Vamo por aqui Cá gente Todos os bosses que a gente já encontrou A gente já Vai enfrentar de novo Tá gente Dertamos Beleza Vamo pegar a gente A 8 deve ser... Deixa eu só ver o sentimento. Bom, a 8 não deve ser o que eu tô pensando. Bom, vamos descer pra baixo. Me sentir... Negueza. É complicado isso. Nossa, por que eu derrotei isso? Gente, beleza. Aham. Bom, a gente pegou então aqui a bolsa. Legal. Vamos lá, né? Tamo aqui. Aqui a gente vai ter mais um daqueles. Prendendo que estão aqui com... Negócio, ele é mais fado de se matar. Que beleza, né? Nossa, meio que beleza. Vai cair. Vai cair, não. Pegaram a primeira chave. Pegaram a primeira chave. Deixa eu ver se a gente tá com uma chave legal. A gente vai voltar então, gente, pra onde? Pra D7. Tá, gente? D7 deve ser a gente voltando tudo aqui, né? Já que a gente não tem um mapa. Então, deve ser D7. Aqui a gente empurra, né? Vamos aqui, né? Vou botar tudo. Ah, meu Deus. Eu vou matar aí toda vez que eu for... Eu vou ter que... Vou me matar aqui. Não vou conseguir destruir tudo. Beleza. Vamos lá. Vou pegar aqui... Vê se vai pra direita. Legal. Gente, a gente tem um saco do... O que é que é esse saco aqui? Será aí? Tá mínimo melhor do que seja. Mais um lá. Ahn. Vamos pegar aqui o que a gente não sabe o que é ainda. O que é isso aqui? Ah tá. Isso aqui é poderzinho. Beleza. Vamos morrer aqui já. Ahn. Eu acredito que a gente tem que jogar alguma coisa na porta, né? Tá, então vamos abrir tudo aqui que a gente vai ter um... Segundo a gente tá lendo aqui, né? Quando eu estou lendo aqui, a gente vai ter um... Eu acredito que você ia lá no último, tá gente? Só pra... Tá bem no... Ser injusto, eu acho que tá lá no último... Aquele lá em cima... Só pra... Não ficar, né... Com força... Nada adianta ali, eu sei... Deixa eu ver se esses bichinhos ainda vão... Esse bichinho morre, deixa eu ver... Não, não morre, então... Esquece... Não dá pra matar isso... Tem que tirar ele lá de... Beleza... Vamos esperar aqui, porque eu acho que ele tá aqui nesse último... Beleza... Chamo, deixa eu só ficar aqui... Como é que eu mato esses bichinhos aqui... Puxa vida... Gente, como é que eu mato... Sei lá... Vamos matar ele com uma bomba, que eu acho que é uma coisa muito... Fácil... Tá, eu acho que... Mata como isso aqui, gente? Só isso... Mata com um... Não... Mata com um... Podorzinho... Não... Mata com espada... Não mata... Mata com Rock Shot... Isso... Tá que nem o outro... Não... Mata de algum jeito... Meu Deus, como mata isso? Sei lá como mata isso Tá gente, como mata Vira o reflete sobrinho Será que como eu estou pensando aqui Tá gente, vou acabar morrendo aqui Não vou descobrir como é que mata isso aqui Tá, com bomba não mata Ou isso não mata Tá, vamos correr aqui Se for pra te matar de novo Se for pra te matar que seja o tempo todo Tá meio dando à toa ainda Vai que dando mais à toa Ah meu Deus do céu Beleza Já quase matou Bom Vamos pegar Aqui então de novo Fume de nada Adiantaria se eu não inventasse a fume É Vamos lá né Sofrer um pouco aqui Mas acho que dá jeito Bom Pro jeito a gente tem que pegar E matar esses coisas Estão de frente Parece Vamos ver O coisas estão de costas Vamos ver Tá Tá Vou pôr pra cá primeiro Sei lá Acho que achei que desse Podem vir pra cá melhor Ah Pega o botão Antes eu vou abrir Da 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 Não Não Se fosse fácil Né Gente Aqui Da 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 Tá E eu acredito que eles Tenham que estar de costas Mas não tenho certeza disso Ah tá Ah isso Eu estou achando que é isso mesmo Tá Aí Ali Eu tenho que estar de costas Eu tenho que estar de costas Deixa eu trocar rapidamente aqui Eu tenho Minha ideia de como mata isso Bom Vou dar uma olhada aqui Como é que mata Pouco a gente já volta Bom Bom Segundo né Eu De uma lidinha Né Tá Eu vou precisar Pegar a espada Tipo 2 Tá gente Pra isso Eu vou dar uma pausa A gente vai até o lugar Depois Depois eu volto aqui Também né Pronto gente Pelo menos é aqui A localização Que eu Acho que deve ser dela Né Tá Aqui é a Suncheon Mansion Já vi entrar aqui Só não tinha Dado problema Ah tá A gente vai precisar A gente só tinha duas Ah tá A gente vai precisar pegar todas elas Então gente Pra gente conseguir o que? É Pegar o negócio Só que então O que a gente vai fazer? Eu vou encerrar o vídeo Ah no próximo vídeo A gente vai pegar Todas as que faltam Se for possível Porque a gente pegando É Todas a gente consegue A espada Nível 2 Que é necessário Pra passar aquela parte Do jogo né Tá Então espero que tenham gostado Gente Até a próxima Consegue Então fui